Somos livres ou escravos? Na quarta reportagem da série, 14 de maio, o dia seguinte, conversamos com uma das mais respeitadas escritoras africanas da atualidade, a moçambicana Paulina Shiziani. Em seu último livro, O Canto dos Escravizados, ela fala sobre o passado de cativeiro dos africanos, mas também sobre as condições modernas de escravidão mental que atingem não só os negros em todo o mundo. Eu parto do princípio de que esta civilização ocidental que herdamos foi construída com base em ódio, em morte, em sofrimento. Então a questão que eu coloco sempre é esta, será impossível construir uma nova civilização onde as pessoas se sintam bem? Eu acredito que sim, mas isso é uma tarefa que todos temos que começar a realizar a partir de agora. O brasileiro lida com o racismo cotidianamente. Vocês africanos, quando vêm ao Brasil, como percebem isso? O nosso país é vizinho da África do Sul e nós lidávamos com a questão racial do apartheid. Então, não é novidade para nós o racismo. E realmente é uma coisa muito, muito má. É tão má tanto para os negros como para os próprios brancos. Portanto, aquele que oprime também oprime a si mesmo, porque a liberdade de um é a tua própria liberdade. Então, não é verdade que os africanos não vivem. A realidade do racismo vive. Por exemplo, eu em Moçambique, há mais de 40 anos que estamos em independência, eu esqueço que tenho raça, porque somos um país de maioria negra, governo negro, etc. Mas quando eu vou atravessar a primeira fronteira para ir ao encontro do mundo, aí começo a sentir que sou negra. Para atravessar a fronteira na Europa, qualquer que seja o país, a gente sente a diferença, sente a segregação. E as condições que a gente vai vivendo, são condições diferentes. Vou a qualquer parte do mundo, onde os negros estão, é um lugar sempre de sofrimento. Nós, africanos, afrodescendentes, fomos escravizados pelo sistema esclavagista, o sistema colonial. Então, este diálogo entre africanos e eu, de uma forma muito atrevida, eu digo com toda a segurança, sobretudo sobre o Brasil. O Brasil é a nova África, que nos foi dado na mais perfeita dor. É o sangue africano que construiu o Brasil. Então, é a minha nova África. Eu estou aqui, estou em África. Como é contar histórias africanas sem esse olhar do colonizador? Então, neste livro eu falo sobre a liberdade com uma força, com muito vigor, porque nós temos que estar sempre vigilantes. A liberdade que temos hoje, podemos perdê-la amanhã. Mas não falo apenas daquele grande sistema formal. Eu falo de liberdade em todos os momentos da nossa vida. Por exemplo, tenho aqui um texto em que eu digo Morreu a escravatura oficial, ostensiva, legal. Mas os traficantes de gente organizam-se novamente e a escravatura ressurge silenciosa, subtil e invisível nos cantos mais sombrios do mundo. Agora é a escravatura sexual que atormenta as mulheres. Escravatura do vício, do crime organizado, dizimando jovens. Esposas e filhas escravizadas na cozinha de uma casa. E todo o planeta Terra escravizado nas malhas da globalização. Escravatura abolida? Escravatura, sim, antiga, com nova face. Vestido novo em corpo velho. Portanto, a liberdade é isto. Uma coisa é o sistema que nos prende. Mas outra coisa somos nós mesmos, cidadãos livres, que pelos nossos atos, pelas nossas escolhas, perdemos a liberdade. Então, a liberdade é o bem mais supremo para todos os seres humanos. Paulina Chiziani, muito obrigada por essa entrevista. Muito obrigada. Na última reportagem da nossa série, amanhã vamos fazer um passeio histórico na região da Pequena África, no Rio de Janeiro. lokde África, no Rio de Janeiro. Adriano Chiziani, muito obrigado.